Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, o professor Rafa Jesus aqui do canal está lembrando em mais uma dica de matemática aqui nas férias, tá? Então vamos aqui, vamos? Qual a parada hoje? A parada hoje é o seguinte, ó, quando eu vejo um negócio desse, eu penso, poxa, isso aqui é o quadrado de alguma coisa, é o quadrado o quê? Ah, é o quadrado da soma, da soma do quê? Quadrado da soma de dois termos, e aí, o que você tem que saber disso? Bacana demais que você topou, então, conferir esse vídeo, então vamos que vamos, primeira coisa antes de tudo, já conhece o Instagram do Tá Lembrando, já está inscrito na fanpage do Tá Lembrando, e já segue o professor Rafa Jesus lá no Tabasquito, lá no nosso Snapchat, e já acompanha também no Twitter, então, inscreva-se lá, hein? E se não está inscrito ainda aqui no YouTube, inscreva-se também e ativa o sininho para receber nossas notificações. Pecado capital aqui, olha só, nossa, ai, eu sei fazer esse daqui, ó, é ao quadrado mais B ao quadrado, legal, fez isso? Nesse exato momento que você faz isso, que você escreve, morrem três cachorrinhos filhotes no mundo, tá? Então vamos parar de matar filhotinho de cachorro, pelo amor de Deus, não é igual a isso. Professor, por que não é? Porque uma coisa ao quadrado é ela vezes ela mesma, certo? E agora tem um negócio chamado o quê? Propriedade distributiva. Quem? Olha lá, A vezes A, A ao quadrado, show de Boston, A vezes B, AB, Sussanamon tem a russa, B vezes A da BA, que é a mesma coisa que AB na propriedade comutativa, e B vezes B é B ao quadrado. Ah, ei, você está ouvindo um berreiro aqui? É o Bento berrando aqui, mas vamos que vamos, não tem problema não. E aí, organizando isso, você tem A ao quadrado, quanto que é AB mais AB? E duas vezes AB mais B ao quadrado. Então essa é uma maneira de você perceber que isso não é A quadrado mais B quadrado, joinha. E numa prova você pode fazer a distributiva. Ah, professor, para, eu vou muito mais rápido. Quando eu tenho um negócio desse, eu já decorei aqui o quê? O quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Ah, olha que beleza, isso me dá muito mais velocidade. Então aquele negócio, tem um monte de gente que fala, ai, decorar, não sei o que lá. Tem coisa, galera, que você vai acabar decorando de tanto você utilizar. Você vai memorizar de tanto você utilizar. E lembre-se, em vestibulares e concursos, aí ó, time is money. Então é importante você ter certos processos aí já rapidinho na sua mente. Então esquema de sempre aí, já deixa o seu like, o seu comentário e compartilhe com a galera. Nesse momento estão passando aí duas indicações bacanas, tá? Para você acompanhar aqui no Tá Lembrando e também inscreva-se aqui embaixo ou aqui, não sei onde eu vou colocar aqui ou aqui, inscreva-se no canal e ativa o sininho. Espero que você tenha lembrado dessa dica de férias aí. E se você lembrou, tá lembrando. Bora pro trote.